Esse vídeo aqui, definitivamente, não é pra falar de como está sendo o rendimento do FNX agora na Imperial. Até porque isso seria muito injusto. O time é muito recente, tá participando do seu primeiro campeonato internacional agora. Vamos deixar isso mais pra frente. Esse vídeo aqui é pra quem começou a acompanhar o CS de 3 anos pra cá. E mesmo que talvez saiba quem é FNX, tudo que ele já ganhou, afinal tem um vídeo aqui do canal contando toda a história dele pra vocês, talvez essas pessoas não tenham acompanhado em seu auge. E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Como foi o auge do FNX no CSGO? Será que ele consegue voltar a ter o mesmo rendimento? É possível. O cara jogava muito, você pode não acreditar. Mas ele era considerado um dos melhores do mundo, cara. Do mundo. Pra muitos, a função dele é o melhor. CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO.com do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês pra quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como o Flag Serpent, Butterfly, Crimson Web e a luvinha do Fallen. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que está na descrição. É cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio. Quem utilizar o cupom RECEBA. Numa de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim. Teste skins.com.br. O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Apenas a on-in. Apenas a on-in. Vamos lá, rapaziada. Cachorro. Ah, mais vídeos sobre os caras. Você já fez lá a série da The Last Dance. Inclusive, série da The Last Dance. Porra, olha isso daqui, guys. Olha esses números. Tá maluco? Eu mergulho muito dessa série. Mas essa série aqui, eu contei a história dos caras. E cada um aqui, porra. O Vini, que é o mais novo. Joga pelo menos aí desde 2017. Ou seja, os caras aqui tem no mínimo 6 anos de game. Como foi o auge de cada um? Vocês querem uma série sobre isso? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que foi o auge do FNX. O auge do FNX no CSGO. No 1.6 também, ele foi campeão mundial, ganhou tudo. Mas foi o 1.6. Vamos falar do CSGO. E o auge do FNX foi em 2016. O ano que ele, né? Junto com o Taco, Coldzera, Fer e Fallen ganharam os dois majors daquele ano. Os caras se tornaram os melhores do mundo. Pra quem não tá ligado, exceto 2020 e 2021, por conta do clube. Todo ano, temos dois majors de CSGO, que são os dois mundiais. É bem provável que o segundo desse ano aconteça aqui no Brasil. Enfim, o time brasileiro ganhou os dois majors de 2016. O primeiro defendendo a tag da Luminosity. Aí eles ganharam lá com a Luminosity. Saíram, foram contratados pela SK. Ganharam pela SK, né? E todo ano também. HLTV, que é um site que há anos fala tudo sobre CSGO, eles elegem os 20 melhores jogadores do mundo. O ano passado, tiveram três jogadores nessa lista. O Cacerato, o Yuri e o Henrique, o Henrique 1. Em 2016, quatro jogadores estavam nessa lista. Coldzera, primeiro lugar. Fallen, segundo lugar. Fallen foi o segundo maior jogador do mundo daquele ano. Fer em 15º e FNX em 19º. O FNX foi o 19º melhor jogador de CSGO no ano de 2016. Então foi o auge dele. Naquela época ele era considerado um bad boy, né? Pelo estilo dele, diferente e tudo mais. 31 anos, 22 da régua, 6 Mundial, 5 Pan-Americano, 966, 67 campeonato no interior de York. Realmente, ali no final de 2016, no início de 2017, ele saiu do lugar para o Phelps. Tinha a sorte na Imorto, ficou pouco tempo. Voltou para o Brasil, Red Canids, até que jogou bem. Mas assim, ele nunca voltou até o foco. É agora que ele voltou para valer. Mas em 2016, quando ele estava aqui, ó, mano, focado, querendo o bagulho, ele jogou muito, tá ligado? Ele foi EVP do segundo major lá, o Columbus 2016. Ele conseguiu ratings absurdos de mais 20 de KD em uma partida contra a NiP. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês como foi o auge do FNX. 15 jogadas. Algumas até pela Immortals, né? Que foi o time que ele jogou depois de sair da SK. Mas não tem problema. Foi tudo muito próximo ali. Foi muito jogada boa. Para começar, em uma partida contra a North, Cobblestone, saudade, Cobblestone. O cara mostrou ser muito calmo e muito inteligente. Ele já está chegando para o long A. E FNX, se ele fornece, se ele fornece o call, porque ele deve ser capaz de ir para o MSL. Ele pode ter o kill, mas ele pode ter o KD, mas ele pode ter o KD, mas ele pode ter o KD. Oh, isso é huge! E FNX, o que a play! O que eles estão indo para o site. Ele solvam isso. Então muito disciplina e olha ele agora. Ele está no rotation, só o KD, só o KD, só o KD left. Isso é brilhante. Certo. Ele não vai ficar muito melhor do que isso. Ele está indo para o local, mas ainda tem chance para o North, mas o KD finds um golpe em volta para o Baltic. 2x2 agora. Ele tem um flashbang para trabalhar com, mas um incendiário para o Henny. Ele pode desligar essa área de balcões, mas procurando outro AWP-K.O. Você lhe dá um incho, ele toma toda a mapa. O Molotov vai para baixo, FNX está procurando para o primeiro quadro, ele também encontra ele. O Ace está disponível, mas ele não se encontra. O KD vai para o KD. Mais uma vez, calma, inteligência, mas principalmente calma. Ele está dançando pela chuva, e ele vai deixar o Smith passar. A bomba está se plantada, o FNX está abrindo o seu tempo, mas talvez o seu avanço tenha sido perdido. O FNX está esperando o momento perfeito, e ele vai jogar isso, paciência. Aqui está, o primeiro frag do FNX, ele também vai ter o segundo. E agora o FNX pode entrar, mas ele está no screen, ele ganha o primeiro kill. Mas aqui vem o FNX, todos os 4 kills. Quero ver vocês falarem que o cara não tem mira depois dessas jogadas. O screen vai aparecer agora, jogador pulando no bomba, o FNX acertou o tiro nele, encontrou o screen, vai tentar se esconder. Agora tenta dar um pouquinho de tempo, esperando. O body vai vir, vai vir flash por cima, seguindo o FNX, ele segura o dedo, não consegue finalização. Agora sim, viu a bang? O FNX vai tentar esperar, não clicou para defusar, se o 4 joga é G2, o taco já acabou caindo. Agora é só o FNX, levou o primeiro, levou o segundo, o screen continua defusando. E vai ser eliminado pelo Fênix, foi um dos acréscimos ali, consegue a eliminação, 15 a 13, Luminosity, assume o match pool. É muita leitura também, né? Pelo amor de Deus. Headshot para começar com o Galeel, eles deveriam estar esperando o bomba, eles não precisam apoiá-lo ainda. E eu acho que o NIP já percebeu isso agora. O Getright recuperou o MAC-10, então um pouco superior de poder de fogo para ele. E o 10 do FNX vai virar isso, mas agora ele sabe que o Getright está na frente, ele tem que tomar a pele direita. Essa jogada aqui é linda área, né? Todo mundo conhece. Se você não conhece essa jogada, você não sabe o que é esse gol. Será que ele vai virar? Out from behind the bomb box here. I think he's actually playing this to try and see if he can get the kills instead of having the bomb. This is such a big risk right now. And Fnatic, they're just not buying it. Now they must have heard him and they're going to make the rotation. But the problem is now when he plants, he can't make it out. And he's stuck in here. Just getting the bomb down. He's going to have to take the fight. There's the one shot. Evidence! Oh, no! Are you kidding me? But it's a grand kill. That's an ace in the round. In the grand finals. Unreal. In the time of Immortals, we played with Lucas and Henrique. And the guy always said that Lucas was the other one. I don't know, I don't know. So, Immortals, the next round armado, has to do something to do. The enemy is in the middle. And Fnatic did a good job. He's got two players. Oh, look! Oh, Fnatic! Oh, four! Oh, my God! That round! That round! He's going to get out of the cartola here, Fnatic. Oh, Fnatic! Of course, it's one-to-one. Fnatic começa a bater retirada, mas ele tem que fazer um walk. O Steel 2K está em posição para escutar ele correndo. Fnatic agora faz o walk. O Steel vai dando a volta, trocando de posição. Fnatic que vai se aventurando aqui. Tem muitos ângulos que o Steel 2K poderia estar escondido. Mas ele faz esse smoke lá no site da A. E o Fnatic pega uma K47, vai se reposicionar, pode se esconder. Tem seis balas, seis balas. Dá um reload da hora. Justi gol! E consegue o Ace mesmo assim! Que round do Fnatic sozinho! Not gonna get it. Now down to seven seconds, six seconds. Fnatic's in the pit. He's gonna get the one kill in that bomb. It can't be planted in time. Fnatic's has to steal up. Oh! He gets a triple Fnatic's! Oh my god! What a way to win that round! He definitely in those boots right now. Olov, he sees the gun barrel. Fnatic's, he doesn't see it. He's not sure yet. He's got the bomb. He hasn't spotted it. There's the gun barrel. He knows he's walking it. Olov, this might be the time he walks the wrong way. Fnatic's going back around the ground. Overtime! Snax does respond, then it goes into a one versus one. Snax pushing himself in. He's got his opponent so, so low. Leaping across the barriers. He's spotted him, but no! Fnatic's denies an SK! We know what's possible, Cole. It is that kind of player, but now it's Fnatic's, the clutch king for Luminosity. We have to see. There's the first kill on the skadoodle. He just peeks, gets the info on nothing. A little bit of a flash playing games, and Fnatic's clutches it at the end. X there, and now Fallen showing up with the AWP as the Danes try and make one last attempt to actually extend this game. Good hand shot from Fnatic's, but they've already lost one. Fnatic's getting a second one. Bomb shot down with it. Oh, they line up Fnatic's! He gets four kills, and now Pimp is left. Could it be another ace in this one game for Fnatic's? That would be nuts. Pimp is looking for it. Peeking up towards those double doors. More play towards drop. And once again, it's Fnatic's just rushing forward, getting a kill at the Tech-9. No response, no trade. So this B defense is a little bit weakened, and there it is. Fnatic's again with a kill. That's huge. One player, Elish, is in the chicken coop. He sprays down one. Modded, he's careful of his back, and he grabs another one, and Fallen. So Elish holding strong at this B bombsite while his teammates fall. Even S1mple almost gets caught out. Look at Fnatic's, though. Sneaking out. Find S1mple, and now it's just Elish. Sitting inside. Will it be the ace to end the game on a full eco round for the most part? Make the exception of Fnatic's, and it will. Fnatic's looking at clutch in the 1v2. There's his first pick-up. And in the meantime, Getrate's wrapping around. It's a full five-second defuse. Getrate, he's got to push in, and Fnatic's going to save up because he's going to be able to injure this. And Fnatic's going to save a lot for S.K. And they remain still in a huge, huge lead here. Mano, cara, sempre foi muito bom de pistol, cara. Ele não ter ganho esse round aqui foi uma pena, mano. Não foi a ponto de frente. De costas, de ligação, a Lu já conseguiu punir ele. Kai, também, estirei nas suas mãos. Então consegue os dois primeiros kills do round. A equipe do Fnatic's vai aumentando mais a vantagem com o Nico buscando gols. Mas aí chegou o Fnatic's. Sua vez de aparecer, de brilhar. Ele e o Luquinhos, a dupla aqui do amor, vem buscando aqui o caminho. Então a gente encontra o jogador ali por trás. Mas o Nico, ele, a máquina, o Bosnian, maravilhoso. Carregava o nosso forte sozinho. Agora vai ter um time, mas olha o Fnatic's. O Fnatic's vem com o jogo, vem com tudo. Vem partir pra cima, tem chima ali no caminho. E também, meu Deus, o TK rolou. Mas sem defuse, Kitsch. Impossível, Fnatic's levou um quarto dele no round. Ganharia o ponto caso tivesse defuse. Fnatic's do céu. Mano, o mais humilhante agora no S.K. Foi que ele queria uma focada no round. Bizarro. Vocês repararam que o cara é bom no overpass. Se eu fosse imperial, pô, eu avaliaria ali colocar o overpass no pique, mano. O cara é bom lá. Oh, ele está agora, mas Fnatic looks away. Ele esperava que ele seja fora. Ele tem que ir embora ele ainda, então é um trade. Ele ainda não se lembrou. Ele ainda não se lembrou, porque ele ainda não se lembrou. Fnatic's down to a 1 versus 2. E aí, ele está jogando muito passivamente no S.K. Aiden de Monster. Smartly so. Ele está em posição, smoke no S.K. Fnatic's going to tap and hold. Ele está pegando um Fnatic. Ele está jogando um Fnatic. Ele tem um Fnatic, tem um Fnatic. Ele tem um Fnatic, tem um Fnatic, tem um Fnatic. Mano, realmente, o cara é foda no overpass. Ele está maluco. É isso, guys. 15 jogadas que mostram como foi o auge do Fnatic's no SESGO. Vamos torcer, mandar energias positivas aí, né? Vamos acreditar no cara. Ele é, mano, muito, muito bom. E se você curtiu um conteúdo de qualidade, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Me ajudem a realizar o sonho de bater o meu de inscritos. Volta muito. Mas se cada um tem esse vídeo e se inscrever, pô, a gente consegue... Pode não ser besteira, mas se inscreve aí, pai. Vai fazer a diferença pra mim. Ah, eu vou me inscrever porque eu não vou dar nada. Deixa os outros se inscreverem. Se cada um pensar assim, aí eu me ferrei. Então, me ajuda. Muito obrigado, muito valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Poxa 1, 3, 3, 7. Fá, vô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.